A cerimônia de posse de Dom João Justino teve transmissão ao vivo pela Rede Vida. O jornalista Paulo Júnior conversou com Dom Justino minutos antes da celebração. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos que acompanham o JCTV Edição da Noite. Dom João Justino, como é agora assumir de fato a Arquidiocese de Goiânia? Bem, estou aqui, eis-me aqui. Hoje iniciamos o ministério. Estou muito feliz com a acolhida que estou recebendo. Aliás, a acolhida que se manifestou desde o dia da nomeação, no dia 9 de dezembro, com muitos gestos, expressando o desejo de me receber bem. E estou assim me sentindo muito bem. Espero que a celebração seja um momento muito fecundo para a nossa vivência comum do mistério da fé. E vamos começar a trabalhar amanhã. Como é que vai ser amanhã, já os primeiros dias? É, naturalmente tem ainda, nesses primeiros dias, alguns encaminhamentos, eu diria assim, burocráticos. Uma vez que o bispo assume uma missão que inclui assinar documentos. Então, temos esta parte organizada com o apoio do Departamento Jurídico e da Chancelaria da Arquidiocese. Também estou ainda com algumas visitas amanhã e vou começar a me inteirar de como é a vida e a missão aqui nesta igreja. Muito obrigado, Dom João Justino, novo arcebispo de Goiânia. Paulo Júnior para a Rede Vida. Obrigado. 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 Obrigado.